Música 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 Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World, galerinha, é, vamos que vamos, vamos pra mais uma caçada de monstros aí, estamos utilizando aí, vamos fazer a build de espadão, essa é a nossa build de espadão, e o nosso personagem é esse camarada aí, galera, vamos embora né, vamos que vamos, vamos com essa bela build de espadão, e vamos encarar mais um monstro aí no jogo, lembrando galerinha, aquela chinelada no joinha aí, galerinha, vamos partir, e vamos que vamos, vamos lá, o objetivo é aqui, pronto, vamos só esperar o monstro chegar, essa bela build, E lá vem o bicho, ó, e lá vem o bicho, galera, é o Bahut, já enfrentamos ele com o martelo, e agora a gente vai com o espadão, Vamos lá, Bahut, E lá vem o bicho, vem o bicho, vem o bicho, Tens que eliminar a esse barro. Não te perdoe. Eu manterei a sacoar as eruditas. Ah. Jogou um negócio em cima. Ô, seu barro de safado. Tome, barro de safado. Tome, barro de safado. Opa. Deixa eu... Tomar um negocinho aqui. Vamos lá, barro de safado. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Opa. Ô, não pegou. Tem mais um negócio. Cortou o rabo. Cortou o rabo, hein, galera. Perdeu o rabinho. Ô, o barro de safado. Perdeu o rabinho. Essa espada aqui é muito cavala. É uma arma cavala, galera. Isso aqui... Dão um dano. Dão um dano forte isso aqui. Dão um dano forte. Opa. Deixa eu me recuperar. Ih, lá. Fiquei bolado. Vai, meu filho. Desbola aí. Mais um negocinho. E aí, bichão. E aí, bichão. Tá precisando de afiação. Ok. Afiamos a arma. Vamos pegar aqui o rabinho dele. E capturar esse aí, galera. Esse a gente vai capturar. Esse eu não vou matá-lo. Eu vou capturar. Capturar. Capturar... Dá pra gente conseguir aí... Mais partes, né? De monstro. Então... Eu aconselho a capturar todos os monstros. Em vez de matar. Capturar é muito melhor. Aproveitar e pegar isso daqui. Esses insetos. Que eu vou precisar. Vamos fazendo uma armadilhazinha. Pra capturar o mesmo. Tinha dois. Tem mais aqui. Onde é que tá o outro? Tinha mais um. Aqui, ó. Pronto. Então, aquela gente vai fazer o seguinte. Volta pro acampamento. O barro de estar aqui. A gente volta pro acampamento. E faz aí a armadilha. Ih, mas eu tenho que fazer a armadilha de sono. Eu esqueci. É, eu tenho que fazer a armadilha de sono ainda. Armadilha de sono não. Bomba de sonífera. A gente vai ter que voltar duas vezes. Pera aí. Bomba sonífera. Eu não tenho bomba. Eu podia ter vindo aqui antes. Acabei esquecendo das bombas. Rápido. Rapidinho. A gente pega as paradinhas pra fazer bomba. E já cria aí. Mas duas bombinhas já são necessárias. Para a gente tá fazendo a criatura dormir. Ela nem tá aqui ainda. Então tá beleza. Melhor ainda. Melhor pra mim. Porque aí eu já pego isso aqui, ó. Erva sonífera. Já dou um adianto aqui. Já dou uma catada bonita nisso. Pego umas ervinhas aqui de boa. Pronto. Gugumelo aqui é necessário pra criar também. Ó isso aqui. Paramelo. Pera aí, porco. Não come isso não. Pronto. Finite. Agora sim. Agora a gente volta pro acampamento e... Cria tudo. Pronto, meu querido. Agora eu posso ir pra cá. Isso. Isso aqui, isso aqui vai pra lá. Isso aqui é carne crua. Vai pra cá. Isso aqui também vai pra cá. Isso vai pra cá. Vou dar uma ajeitada aqui, galera. Pronto. Agora dá pra gente fazer aí. Poção. Mega poção. Que importante. Cadê? Ó. Cápsula de lampejo é importante. Bomba. Aqui, ó. Isso e isso. Temos sete. Temos sete armadilhas. Perfeito, galera. Finalizamos ali. Vamos pegar uma armadilha e duas bombinhas aqui sedativas. Pronto. Agora a gente pode capturar o bichão. Agora a gente pode capturar o bichão. E vamos lá. Vamos capturar o bichão. Olho vivo é o nome do meu gato, galera. Vamos pra cima do bicho. Agora vai. O bicho tá pra cá. Tem que catar tudo, galera. Cate tudo. Cate tudo que é muito bom. É importante catar tudo. Olha, ele já tá aqui já. Tá vindo pra cá, ó. Ah, ele deu um mergulhinho ali na lama. Ele tomou um banho de lama, esse bicho. Lama acento, ó. Vai fechar o bicho. Vai fechar o bicho. Ai, ó. Oba. Hum, me empurra pra cá. De novo, filho. Berra muito. Tá berrando de muito. Vai ser berrando de muito. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Um bom negocinho aqui. Aí tu tá berrando muito, bicho, ó. Vem quando bate na cabeça. E aí, filhão? Vem cá. Bem agitado, hein, bichão? Opa! Bom, vamos para onde ele vai. Já está ferido, galera. Agora é a hora da gente capturar a criança. Vou pegar essa erva. Vamos pôr a armadilha exatamente aqui, ó. Aqui que a gente vai botar a armadilha. Dar uma pancada nele. Vai chamar ele para lá. Vamos lá, meu querido. Vem cá. Tá bebendo água, mano. Vem cá, monstro. Vem cá, bicho. Vem cá, bichão. Só vem para cá, meu querido. Pronto, galera. Monstro, o barrote capturado com sucesso. Sucesso. Essa arma está me saindo boa demais, hein, galera. Ela está boa, hein. Ela está boa. Pronto, galerinha. Mais um monstro aí capturado. Obrigado. Obrigado. E voltamos no próximo vídeo. Fui.